Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Eu tenho acompanhado também, né, as notícias, os jornais e essa divisão, assim, né, das muitas análises. E aí, assim, eu acho que as insurreições, né, e ao longo da história, não só dos Estados Unidos, mas as insurreições no mundo, né, elas surgem a partir de um determinado ponto, a partir de um determinado disparador, né, e nesse caso foi a morte do George Floyd. E o alcance delas, ele também é aberto, né, eu acho que nesse caso dos Estados Unidos, né, que tem uma comoção gigantesca, né, o mundo todo mobilizado e tal, mas se não tem outros elementos de organização, né, real, que continuem colocando fogo, né, colocando lenha aí nessa fogueira, essas insurreições, elas tendem a diminuir sua força, né, então acho que ainda, né, acho que eu ainda tô nessa de observar um pouco pra onde vai, assim, sem muito prognóstico, mas acho que tende, sim, a ter uma questão do espelho, né, e disso, né, de acontecer uma coisa nos Estados Unidos e de como é que isso reflete no mundo e começa a impactar, né, pra outras mobilizações, mas isso perde força porque não consegue ser, né, não consegue ser, né, canalizado por organizações mais consistentes e com direcionamentos políticos também mais consistentes, né, não sei se é o caso, né, dos Estados Unidos, é óbvio que a gente espera que não, que sim, né, que abra um processo de fato de discussão e de transformação em um sentido revolucionário, mas acho que a gente ainda não tem muitos elementos, assim, pra fazer essa análise. É, o movimento negro ou as pessoas negras, né, ainda que não organizadas, elas estão se movimentando sempre, né, eu acho que esse é um ponto importante de a gente frisar, de como as pessoas negras ou os movimentos, as organizações, elas estão sempre na rua, elas estão sempre manifestando porque a população negra não tem um minuto de paz, né, então, em meio a uma quarentena, isolamento social, uma criança em casa que é morta pela polícia, né, e isso que chega, o que a gente fica sabendo pela mídia, né, porque tem mais um monte de casos que a gente sequer acompanha, então, o movimento negro, né, que tem se organizado muito fortemente em várias frentes diferentes, com perspectivas diferentes, inclusive, mas é o que tem puxado, né, e aí, irmos pra rua, né, ou pautarmos a retomada da rua ainda nesse momento de pandemia, né, é enfrentar o que não pode ser evitado mesmo, né, não tem o que fazer se não continuar lutando, se não continuar ocupando a rua e acho que precisa, né, de outros setores da sociedade começarem a perceber o quanto a pauta antirracista, ela é fundamental pra gente pensar as mudanças na sociedade como um todo, né, então, a classe trabalhadora preta que vai pra rua, ela vai porque ela é a parcela da classe trabalhadora que é mais afetada, né, por todo o processo econômico, por todo o processo da superexploração, mas porque, além disso tudo, né, que é a condição da classe trabalhadora brasileira, a gente ainda tem que estar permanentemente lutando pelas nossas próprias vidas, né, que é absolutamente descartável aí face, principalmente, à ação violenta do Estado, da polícia, enfim, de todo esse aparato de repressão. É, eu acho que tem dois pontos, assim, eu acho que o primeiro ponto não é que os movimentos negros, né, no Brasil ou nos Estados Unidos, não pautem o debate de classe, né, eu acho que esse é um equívoco, porque o princípio, né, a base da luta do povo negro é ter condições, né, de igualdade perante a sociedade, né, e a gente sabe, né, ou pelo menos majoritariamente o movimento negro sabe que a gente não vai ter uma condição de igualdade sem uma mudança estrutural, né, isso passa por uma mudança econômica, por uma mudança política, por uma mudança da base da sociedade capitalista. Então, eu acho que é, inclusive, injusto colocar isso, né, quando as pessoas negras se movimentam, elas movimentam toda a base da sociedade. Eu acho que, na verdade, o que falta são os outros movimentos, né, principalmente os movimentos classistas tradicionais, pautarem o racismo, né, então, porque é injusta essa cobrança, né, porque, primeiro, porque não é verdade, e, segundo, porque é um desconhecimento da realidade pautar uma luta onde raça não esteja como elemento fundamental, porque o trabalhador negro, além de ter que lutar contra toda a condição de supra-exploração, ele precisa lutar para garantir que ele seja visto como um ser humano e não seja exterminado como um bicho, né, então, acho que tem essas diferenças que precisam ser pautadas. É óbvio que a gente precisa também situar o que é essa guerra de classes, né, o que é a guerra da classe dominante contra a classe trabalhadora como um todo e, evidentemente, contra a parcela negra da classe trabalhadora. Então, também as narrativas, elas estão em disputa, né, isso é uma coisa que a gente precisa entender, né, quando o movimento negro, as pessoas negras se movimentam, também há um movimento de cooptação desses movimentos, né, e aí a gente vê principalmente pela mídia, mas isso são, né, é uma parcela que eu diria, inclusive, irrisória de pessoas que vão reproduzir o discurso, né, da representatividade pela representatividade, né, de entender que dá para alcançar outros lugares dentro da sociedade capitalista sem mudança, mas eu acho que isso é uma parcela muito irrisória, né, o movimento, né, os muitos movimentos negros que estão na rua, eles estão pautando mudanças estruturais, né, porque sabe-se que não é possível, né, alcançar uma sociedade igualitária sem mudanças estruturais. Óbvio que isso passa também por disputas dentro da ordem, né, porque se, sem algumas mudanças que, inclusive, nos proporcionem, né, alguma proteção da vida e algum nível de inserção social, a gente sequer tem condições objetivas mesmo de lutar, né, as condições que as pessoas negras têm de lutar, né, por uma outra sociedade, elas são distintas, né, e o racismo vai colocar a distinção do que as pessoas brancas, né, então o trabalhador branco, ele tem que lutar por outras condições de trabalho, por uma outra sociedade e tal, e a gente ainda tem que lutar para afirmarmos como seres humanos, né, como sujeitos que somos, então acho que essas coisas precisam ser pontuadas. Óbvio, né, no caso dos Estados Unidos, a mudança institucional, né, porque aí tem toda a discussão do racismo institucional, que também é muito forte nos Estados Unidos, né, de entender que as instituições elas são racistas e mudando as instituições muda alguma coisa em relação ao racismo, né, é óbvio que uma mudança na instituição, seja ela qual for, não vai mudar a estrutura racista, né, acho que pode diminuir um outro elemento de como se manifesta esse racismo. E lá, né, no caso da polícia, a gente está falando do aparato de repressão do Estado, né, do elemento de proteção da propriedade privada, então também não tenho nenhuma ilusão de, nem de que possa, né, ter qualquer modificação, e de que ainda, se tiver alguma modificação na organização da polícia, não acho que os impactos disso, né, na violência contra o povo negro lá vão ser tão grandes assim, né. Porque eu tenho que falar de como é que essa, a pandemia, né, e a doença em si, ela meio que vem quase como uma cereja do bolo para esse governo, assim, né. Acho que aquela reunião ministerial que todo mundo viu o vídeo, fica muito explícito isso, né, o quanto a pandemia é uma oportunidade para que esse governo faça toda a sua política genocida mesmo com muita tranquilidade, né. E aí, como o racismo ali, né, sai por todos os poros, para a população negra, né, que já tem historicamente menos acesso ao sistema de saúde, tem menos acesso, né, a todas as possibilidades de se prevenir, inclusive, né, de qualquer doença, o impacto disso é muito maior, né. E aí é interessante a gente observar que, inclusive, o tema do isolamento social, né, a gente sabe que a maioria das pessoas que não estão conseguindo fazer isolamento social são pessoas negras, né, porque é quem está trabalhando nos serviços essenciais, né, então, se a gente vai no caixa do supermercado, mesmo em Santa Catarina, né, que se reivindica super branca, a gente vai ver como é que lá a população negra está bem distribuída por ali, né, naqueles postos de trabalho. E todos os outros serviços, os aplicativos, né, da limpeza e tudo isso. Então, é quem tem menos possibilidade de se isolar, né, e uma outra, uma outra, né, uma série de outros fatores que também vão impactar nisso. E aí, é interessante a gente pensar que quando muda, né, porque antes a doença, ela estava mais concentrada, né, nos bairros de classe alta, né, de quem viaja aí para a Europa e trouxe a doença consigo, e aí, quando estava nesses bairros, se tinha uma outra preocupação com a doença, né, inclusive com o isolamento social. Mas quando ela passa para a periferia, né, e as pessoas que começam a morrer mais e a necessitar mais do sistema de saúde. São as pessoas pobres, né, e a gente sabe que as pessoas pobres, elas são majoritariamente negras, muda, inclusive, o discurso do isolamento, né, então começa a ter todo um processo de forçar a reabertura, a flexibilização. Hoje eu vi uma imagem de um ônibus no Rio de Janeiro, assim, que era chocante, né, porque ônibus superlotados porque o comércio foi aberto e superlotados, né, de pessoas que são as pessoas pobres, né, que usam ônibus e que vão se expor a isso, né, não é quem está forçando a reabertura. E aí Obrigado.